Oi, pessoal! Eu sou a Paola, dos Livros Livram, e hoje eu vim mostrar pra vocês a segunda parte do meu Bookshelf Tour. Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, manda pra todo mundo que esse canal existe. Compartilhe nas outras redes sociais, gente, me posta, me marca, que eu tô sempre interagindo lá com vocês. Se gostar, compra pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, que me ajuda demais e não altera o valor pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos lá! Bom, gente, como eu tinha dito no primeiro vídeo, eu dividi o meu Bookshelf Tour em dois momentos, um que seria a minha parte de fantasias, distopias e ficção científica, e o outro que seria os meus romances, porque eu tenho muito romance e deixei pro segundo vídeo, porque ia ser um vídeo mais extenso, então espero que vocês tenham muita força de vontade e assistam esse vídeo até o final. Aqui a gente vai ver os meus romances atuais, romances de época, drama e clássicos. E se eu esquecer algum gênero, me fala aqui nos comentários, porque a estante tá um pouco bagunçada, então não reparem muito na organização, depois eu falo pra vocês como eu organizo a minha estante aí. Eu espero que vocês gostem e vamos lá, porque senão esse vídeo vai ficar maior do que ele já vai ficar de todo jeito. Gente, como eu já mostrei pra vocês a parte aqui de cima da minha estante, agora eu vou mostrar pra vocês os meus romances, que no caso é os clássicos aqui, tudo que eu tenho de clássico, que é aquela metadinha do que ficou por último, no último vídeo. E aqui começam meus romances de época, romances de época, romances de época, romances de época, e aqui começam os meus romances atuais, e aqui também romances atuais e romances atuais. Aqui é só uma baguncinha de faculdade mesmo. Então, vamos começar. Começando aqui da onde a gente parou na última vez, que aqui ainda estavam aqueles thrillers que eu tinha comentado com vocês, aqui estão meus clássicos, e eles são Antologia Poética do Vinícius de Moraes, que é nacional, A Divina Comédia com Inferno, Purgatório e Paraíso, essa versão bem antiguinha de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que eu ainda não comprei uma versão melhor que essa, Jane Eyre, da Charlotte Brontë, Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que eu ainda não li, mas eu amei essa edição da Martine Claret, assim como amei a minha edição de Jane Eyre também, maravilhosa. Orgulho e Preconceito, da Jane Eyre, com essa edição que eu amei, com as bordas arredondadas e lombada bonitinha, que eu ainda quero completar todos os meus livros da Jane Eyre nessa edição, mas eu também gosto dessa próxima edição que eu vou mostrar pra vocês. Ema, da Jane Eyre, que é essa edição que eu falei pra vocês, eu acho ela bem bonita. Orgulho e Preconceito, também nessa edição, que eu gosto muito também, eu li nessa edição. Persuasão, da Jane Eyre, que eu também amo essa capa, gente. Ah, eu amo essa edição, mas agora eu quero aquela capa dura ali. E Razão e Sensibilidade, também da Jane Eyre. Começando agora meus romances de época, vamos lá, deixa eu tirar a Aurora daqui. Príncipe dos Canalhas, da Loretta Chase, que eu ainda não terminei, essa é uma duologia, eu sei que tem mais um livro, mas eu ainda não comprei. Gostei bastante dessa leitura, ainda nem sei por que eu não comprei o segundo livro, eu gostei muito desse livro. Começam, então, meus romances da Julia Quinn, então se preparem, porque tem bastante. Os Bridgertons com O Duque e Eu, O Visconde que Me Amava, Um Perfeito Cavalheiro, Os Segredos de Colin Bridgerton, Para Ser Philip com Amor, O Duque Enfeitiçado, Um Beijo Inesquecível, A Caminho do Altar, E Viveram Felizes para Sempre, que é um livro bônus, com os contos de cada um, extra, sim, de cada um dos livros, de todos os livros narrados aqui, e um bônus ainda a mais, da história da Violet, que é a mãe deles. Gente, da série dos Bridgertons, o meu preferido, Elvis Conde que Me Amava, eu sempre vou defender aquele livro, é o meu preferido, do coração mesmo. Foi um dos primeiros romances de época que eu li. Ainda na Julia Quinn, a gente vai ter também, a trilogia Bevel Stroke, que eu vou mostrar para vocês agora. História de um Grande Amor, O Que Acontece em Londres, que eu amei esse livro, e Dez Coisas Que Eu Amo em Você, terceiro livro que eu ainda não li, chegou para mim esses últimos dias, vocês devem ter visto lá no unboxing, se não viu, vai lá ver, depois desse vídeo, claro. Julia Quinn ainda, a gente vai ter também o quarteto Smith, Smith, Smyra Smith, com Simplesmente o Paraíso, Uma Noite Como Esta, A Soma de Todos os Beijos, e Os Mistérios de Sir Richard. Gente, eu tenho também aqui na estante, eu guardei, gente, que eu achei uma carta de quando meus pais namoravam, uma carta de quando eles namoravam, achei super fofinho, e também o convite de casamento dos meus pais, então, para não perder, que essa é a última versão que a gente tem, o último convite que sobrou aí, de anos e anos atrás, eu resolvi guardar na minha estante, que é um lugar que eu sei que eu nunca vou sumir, e que eu vou sempre cuidar, então, tá aí. Também da Julia Quinn, eu tenho a duologia das irmãs Lindon, com Mais lindo que a lua, o primeiro, Mais forte que o sol, o segundo. Me repetindo ainda, eu tenho da Julia Quinn, outra duologia, Como agarrar uma herdeira, e Como se casar com um marquês, essa duologia chama Agentes da Coroa, eu prefiro esse segundo livro, que eu amo muito. Vocês devem estar cansados de me ouvir, falando de Julia Quinn, mas também da Julia Quinn, eu tenho a trilogia, até agora eu só tenho três livros, a série, na verdade, dos irmãos Hawkesby's, Hawkesby's, com o primeiro, que é Uma Dama Fora dos Padrões, Um Marido de Faz de Conta, Um Cavalheiro a Bordo, que é o terceiro livro, e o quarto livro, que é Uma Noiva Rebelde, ainda não chegou pra mim, mas eu já comprei, vocês fiquem de olho aí nos próximos unboxing. Pra finalizar a minha sessão de Julia Quinn, eu peguei a duologia que ela escreveu, em parceria com a Eloisa James e a Connie Brockway, que é o primeiro, A Dama Mais Desejada, e A Dama Mais Apaixonada. Eu prefiro esse segundo livro, gente, confesso, mas gostei bastante dessa duologia. Da Suzane Anó, que eu tenho, Como Se Vingar de um Cretino, o primeiro dessa, se eu não me engano, vai ser uma trilogia, e o segundo, Como Encantar um Canalha. Esse, o terceiro livro, eu ainda não comprei nessa versão, mas vocês vão ver aqui na minha estante, eu tenho o livro que tá sendo lançado lá, de Como Salvar um Herói, eu tenho ele em versão romance de banca, eu vou mostrar pra vocês depois. Outra série da Suzane Anó que eu tenho, mas esse eu tenho só o primeiro livro, é Herói nas Highlands, da série Highlands, e eu só tenho esse livro, mas também a dela tá aqui na minha estante também. Esse aqui tem até uma frasezinha da Julia Quinn, que leu esse livro, e ele se passa na Escócia. Também um dos meus favoritos de romance de época é Eden Broke, que tá aqui no meu coração e na minha estante, e eu tô esperando ansiosamente essa autora publicar mais livros nesse universo. Nesse próximo gominho, continuamos com romance de época, deixa eu tirar aqui meus enfeitezinhos, gente. Aqui a gente vai começar com Lisa Clipas, então bora lá. Os Ravanels com Um Sedutor Sem Coração, Uma Noiva para o Winterborn, Um Acordo Pecaminoso, que eu amo de paixão esse livro, Um Estranho Irresistível, e Um Merdeira Apaixonada, que eu também sou apaixonada nesse livro. Ainda com Lisa Clipas, temos a série das quatro estações do amor, com Segredos de uma Noite de Verão, o primeiro, Era Uma Vez no Outono, o segundo, Pecados no Inverno, o terceiro, Escândalos na Primavera, o quarto, e esse bônus que foi lançado depois, que é só um conto, é bem fininho, que é Uma Noite Inesquecível. Uma das séries que eu mais gosto da Lisa Clipas, e foi a pela qual eu conheci a autora, com Os Hataways, número um, que é Desejo à Meia-Noite, Sedução ao Amanhecer, Tentação ao Pôr do Sol, Manhã de Núpcias, e Paixão ao Entardecer, que é o meu preferido dessa série. Eu nunca esqueci esse livro. Ainda da Lisa Clipas, De Repente Uma Noite de Paixão, que é livro único. Da Laura Lee Girk, eu tenho dois livros, que é Um Bem Antigo, Muito Mais Que Uma Princesa, e A Verdade Sobre Amores do Dukes, que eu estou completando essa série ainda, eu só tenho o primeiro volume, mas se eu não me engano, já foi lançado o segundo e o terceiro. Gosto muito dessa trilogia. Da Sarah McLean, A Série Club dos Canalhas, eu estou com o primeiro livro emprestado para minha amiga, então não tenho aqui para mostrar para vocês, que é Entre o Amor e a Vingança. Então, vou mostrar para vocês o restante da série, que é Entre a Culpa e o Desejo, que eu amo esse livro. Eu amo o primeiro também. Essa série não tem nenhum que eu não ame, eu amo todos. Entre a Ruína e a Paixão, e Nunca Julgue Uma Dama Pela Aparência, que é de longe, né, o meu preferido. Trilogia Escândalos e Canalhas, também da Sarah McLean, Cilada para um Marquês, Amor para um Escocês, Perigo para o Inglês, que eu chorei feito um bebê nesse livro. Finalizando a Sarah McLean na minha estante com Os Números do Amor, essa série, né, o livro 1, 9 regras a ignorar antes de se apaixonar, 10 formas de fazer um coração se derreter, e 11 leis a cumprir na hora de seduzir. Meu preferido dessa trilogia. Essa trilogia se passa no mesmo universo de Clube dos Canalhas, só que alguns anos antes. Mais um gominho de romance de época, gente, tô falando que tem bastante, vou mostrar pra vocês agora. Volte para mim, da Paola Alexandra, Mary Bellog com os Bedwins, primeiro, Ligeiramente Casados, Ligeiramente Maliciosos, que eu amo esse livro, Ligeiramente Escandalosos, Ligeiramente Seduzidos, Ligeiramente Pecaminosos, e Ligeiramente Perigosos. Ainda dela, eu tenho uma série que eu tô começando agora, que é Clube dos Sobreviventes, e eu só tenho esse até agora, que eu ainda não li, tá até no plástico esse livro, uma pra aposta e nada mais. Da Tessa Dare, eu tenho a série Castles Ever After, com, na verdade, nem é uma série, é uma trilogia, romance com o Duke, Diga Sim ao Marquês, A Noiva do Capitão. Passando agora pra Heloisa James, eu tenho, Quando a Bela Domou a Fera, que é um livro que mudou a minha vida, Um Beijo à Meia-Noite, A Duquesa Feia, pra quem não sabe, essa série da Heloisa James, ela reconta os contos de fada, então vocês já devem ter percebido que o primeiro é A Bela e a Fera, o segundo é Cinderela, esse aqui é o Patinho Feio, e A Torre do Amor com a Rapunzel, se eu não me engano. Trilogia Os Sedutores de Ravisham, da Lorraine Hatt, que eu amo de paixão essa trilogia, eu já li todos os três, mas eu só tenho nessa versão o primeiro e o segundo, ainda não comprei o terceiro, que é A Marquesa de Ravisham, mas que também já foi lançado aqui no Brasil, eu li na versão romance de Banco o terceiro livro, então o primeiro é Codinome Lady V, O Segredo do Conde, que é o segundo, que eu também chorei horrores, a série da Lorraine Hatt, que é Sins of All Season, então aqui a gente tem Desejo e Escândalo, O Amor de um Duque, A Filha do Conde. Da Elizabeth Hoyt, eu tenho dois livros só dessa série dos príncipes, da trilogia dos príncipes, o terceiro eu ainda não li e também ainda não tenho, que é O Príncipe Corvo, essa capa maravilhosa dele, e O Príncipe Leopardo. Tenho esse livro e eu acho uma vergonha nunca ter lido, mas nunca li nada dessa autora, nem esse que eu tenho aqui, que é da Lucinda Riley, A Luz Através da Janela, Maggie Cabot, sob pseudônimo de Mia Termópolis, com Liberte Meu Coração, O Amor nos Tempos do Ouro, da Marina Carvalho, e Maya Banks, com A Traída por um Highlander. Aqui a gente vai ter o restinho dos meus romances de época, com os meus romances de banca, e o começo dos meus romances atuais, então vamos lá. Hannah Howell com O Destino das Terras Altas, essa aqui é a série dos Moorays, eu não me conectei muito com essa história, eu acho que eu não vou continuar essa série. A Intuitiva também da Hannah Howell, que eu só tenho esse primeiro livro, e também versão romance, essa versão econômica, e eu nunca continuei essa série. Luxo, da Anna Goodbertsen, eu tenho o primeiro, que é o Luxo, Intriga, Inveja, e Esplendor. Anne Let Your Bitch com Coração Leal, e Coração Feroz, Christian Merrill com Um Segredo Perigoso, e Amor Errante, Candace Kemp com A Dança da Corte, e Bodas de Desafios, Suzane Enoch com Como Fisgar um Marido, Um Amor pra Recordar, opa, caiu tudo aqui, e O Segredo de Carroway, que é o terceiro ali, que eu falei pra vocês que eu tenho em versão romance de banca, e que tá sendo divulgado agora, publicado agora, como Como Salvar um Herói. Julieta, da Anne Fortier, eu amo essa história, gente, eu gosto muito, pra quem não conhece, vale muito a pena. E aqui, agora a gente tá começando os meus romances atuais, tá caindo tudo aqui, me desconsiderem. A Menina Que Roubava Livros, que tá aqui perdido, e nem é um romance atual, ele é um pouco de época, né? Shannon Hale com Austenlândia, que eu achei super divertido, eu gosto muito. Erin Watt com Princesa de Papel, Príncipe Partido, e Palácio de Mentiras, Jamie McGuire com Belo Desastre, e Bela Distração. Perdido aqui, que eu nunca li, esse livro acho que nem é meu, mas tá aqui no instante, que é Sylvia Maynard, com A Redenção de Gabriel, e se não me engano, esse nem é o primeiro livro da série. Ainda nos romances atuais, mais um gominho pra vocês, bora lá. O Ar que Ele Respira, da Brittany C. Cherry, A Chama Dentro de Nós, segundo volume, que eu ainda não li, da Kate McGarry, No Limite da Atração, gostei dessa história, nem sei porque não continuei lendo a série. Abby Gleams com Paixão Sem Limites, Tentação Sem Limites, e Estranha Perfeição, no mesmo universo, mas com outros personagens. Nora Roberts com Álbum de Casamento do Quarteto de Noivas, Mar de Rosas, Bem Casados, e Felizes para Sempre. Catherine Bybee com Casado Até Quarta, que eu não continuei os livros da série, que são esses. Marina Carvalho com Simplesmente Ana, Karina Risse com Perdida, Querido Vizinho, Penelope Ward, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, Teto para Dois, Bette O'Larry, Anexos, Rainbow Rowell, Antes Que Eu Vá, um dos primeirinhos livros que eu já li na minha vida, Se Eu Ficar, Gayle Foreman, O Retrato, Charlie Lovett, O Livro do Amanhã com Cecília Alhern, Água para Elefantes, que eu nem tenho vontade de ler, eu abandonei esse livro, tá aqui porque eu ainda não troquei, Augusto Cury, O Médico da Humanidade e a Cura da Corrupção, A Cabana, A Travessia, Por Isso a Gente Acabou, que eu acho super divertido e também foi um dos primeiros que eu li. Ba, gente, tá bem difícil de gravar, então vou ser um pouquinho mais rápida, tá? Os Portões de Roma, O Imperador, Hobie como um artista, 10 dicas sobre criatividade do Austin Cleon, A Alegoria do Patrimônio, é sobre restauro e patrimônios arquitetônicos históricos, As Mil Partes do Meu Coração, da Colin Hoover, que eu ainda não li, tá até no plástico ainda, Verity, da Colin Hoover, que eu amei de paixão esse livro, Paula Pimenta com Princesa Adormecida, Princesa de Gelo, John Green com A Culpa é das Estrelas, Quem é Você, Alasca, Will and Will, e o Teorema Catherine, Para Todos os Garotos que Já Amei, um, PS Ainda Amo Você, Agora e Para Sempre, Lara Jean, Laurentino Gomes, bem antigo, que até assumiu o nome aqui, 1822, Extraordinário, e Surpreendente. Bom, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se assistiu até aqui, e não deu seu curtir ainda, antes de fechar esse vídeo, deixa o seu curtir, vai lá nos outros vídeos, maratonar o canal aí, eu espero que você goste, fique por aí, se inscreve, um beijo, e até o próximo vídeo.